Botei fé, mano, o Auin do Urgot, então, mano, pelo jeito eu vou ter que, eu vou ter que jogar o, pegar level 6, mano, eu devo ganhar desse cara, com certeza, mano, nossa, ele tem, que cara nerd, mano, o cara tem 2 milhões de mercípulos lá, mas beleza, mano, eu vou conseguir ganhar do cara, mano, é só controlar, eu tenho, é porque eu não sei jogar top, mano, eu sou muito ruim pra controlar minha chica wave, nossa, que caralho, mano. Mas assim, eu boto fé, mano, que, o que que pega? Se eu começar na trocação franca, começar a diria, mano, o meu dele é muito forte. Eu não posso tomar danator, ficar safe na lane, esperar meu level 3, eu acho que o level 3 já começa, conseguir porrar, ensinar de alguma forma, level 2, mano, se eu acerto ele já, eu já consigo. Tava nem aí, eu não sei o que eu faço com essa wave, tá ligado, tipo assim, a wave do top, mano, o que que eu faço com essa wave, será que eu tento pegar level 2 antes, mano, não sei se eu fico aqui. Eu não sei se esse cara sabe jogar, se ele tá fazendo certo eu fazer igual a ele, tá ligado, porque eu acho que ele não sabe jogar, mano, porque ele tem 2 milhões de maestria com o boneco que tá diamante 2, mano. Ou se ele tá respeitando, porque ele sabe que essa matchup é minha e eu não tô abusando dela da forma correta. Ai, esse Nars trolou demais, mano, a troca que tava dando pra ruim pra ele foi descendo aleatório, mano. Eu nem vi essa troca que tava dando bom, só fui acompanhando, mano. Meio que sorte, né, ter dado bomba nossa, não sei. Não, mas eu podia dar, eu tento voltar, se eu visse o trem azedar, mano. Eu não preciso de base, me dá cover aqui. Mano. Vamos ver se vai dar pra dar base aqui, mano, ou é muito sadia. Eu vou dar até gasto TP, velho. Eu tenho que resetar. Mano. Ele não fez isso não, galera. Eu quero esse item aqui, mano, porque eu vou correndo pra cima dele, igual um psicopata. Sem um Ard, porque ele não Ardou. Não, aí tá nada de ensinar, né, mano. Ele quer pegar o Mega Nars, mano, pra trocar comigo. Mas qual que é a pira? Não, por favor, Deus! Caralho, isso é muito ruim. Ah, tá com fome. O que eu faço, mano? Ah, não matou, ah, mano. Matou, pelo menos, vai. Morri, galera. Na hora que eu entendi que ele ia pegar o Mega Nars, eu entendi que eu tinha morrido já, mano. Vocês acham que o meu TP foi bom, mano? Ou foi zoado? Falei, caralho! Falei, caralho! Vai pra vale, amorzinho! Quê? Mano, vocês botam fé que se não fosse a Jana Eu acho que tinha uma chance grande de eu solar ele, mano Ah, mano Acho que eu nem trolei tanto Não fiz nada, né? Tentei defender, galera